Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é o passe como cura magnética. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Ciência e Espiritualidade aqui na TV Mundo Maior. Hoje nós vamos começar uma série de quatro programas com a doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene Nobre, ela é presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil e da Associação Médico-Espírita Internacional. Ela tem vários livros publicados e um dos livros dela é o passe como cura magnética, que é o tema do nosso programa de hoje. Doutora Marlene, ela é de família espírita e ela já é uma passista desde a infância. E ela conviveu com o passe, não só na sua vivência diária, mas também depois como médica e estudiosa do assunto. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento muito rico e muitas informações para que nós possamos entender melhor o que é o passe e como ele age. E vamos ouvir a entrevista que ela deu para a Giovana aqui no Ciência e Espiritualidade. Vamos à entrevista. Para abordar o tema de hoje, estou com a doutora Marlene Nobre, que é presidente das Associações Médico-Espírita do Brasil e Internacional. Doutora Marlene, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade para abordar esse tema que é tão interessante, né? Bom... Prazer é meu, Giovana. Então, doutora Marlene, o passe, quem pode doar e o que é doado no momento do passe? Todos os seres vivos possuem uma força chamada força vital ou princípio vital ou princípio fluido magnético. Desde Mesmer, já havia um grande incentivo para que essa força fosse colocada em benefício da coletividade. E ele pagou um alto preço, em virtude de exatamente ser um pioneiro dentro da medicina. Então, essa força é natural dos seres vivos e é o fluido vital. Esse fluido vital é retirado do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é aquele fluido que permeia o universo todo e é a origem de toda matéria. E acontece que nós inalamos esse fluido através das vias aéreas superiores e também recebemos esse fluido através da alimentação. O que acontece é que cada ser vivo tem a sua própria produção desse fluido magnético. E em alguns indivíduos, em certas pessoas, esse fluido é bem maior, de produção bem maior do que o natural, do que o normal. Então, são pessoas que naturalmente têm propensão para doar. E por que esse fluido é importante? Porque ele sendo semi-material, ele é uma força neuropsíquica. Então, sendo uma força semi-material, ele é capaz de restaurar as células. Ele é capaz de produzir uma transformação celular. Então, quando uma pessoa tem uma quantidade maior desse fluido, ela se constitui num médium de efeito físico ou em um médium que tem capacidade de doação desse fluido magnético, não apenas na cura, mas também em fenômenos de poltergastro ou de materialização. Então, o que você me perguntou é o que é esse fluido e se toda pessoa pode doar. Todas as pessoas podem doar, absolutamente todas. E a resposta está clara e nos domínios da mediunidade, um dos livros da coleção André Luiz, quando aulos e os benfeitores espirituais colocam claramente que toda pessoa tem capacidade de doar. Mas, como eu lhe disse, existem aquelas que são exceções, vamos dizer assim, e que poderiam doar mais que outras, porque tem uma quantidade de produção maior. Então, em princípio, o fluido magnético existe no ser encarnado, assim como é também a panágio dos diversos seres vivos da criação. E ele exerce um papel muito importante porque ele permite a ação do espírito sobre a matéria. Sem ele, tornaria-se impossível de fazer chegar a vontade do espírito às células mais recônditas do nosso organismo. Então, tudo que nós temos e que é conhecido como domínio biológico, como organismo, recebe esse fluido vital, esse fluido magnético, porque sem ele não há possibilidade de passar a vontade do espírito para a função celular. Então, é inerente a todo ser humano. Bom, uma vez que ele é inerente a todo ser humano, existe algum caso onde a pessoa tenha que evitar dar o passe? Evitar? Isso. Nós cremos que nos estágios orgânicos de grandes doenças ou de grandes perdas, é impossível uma pessoa despender uma quantidade de fluido magnético que ela está precisando para a sua própria recuperação. Acreditamos também que como o fluido magnético tem como vias naturais, orgânicas, que é o sistema circulatório, desde a hematopoese até a distribuição por todos os vazinhos e tudo mais do sangue. Então, se o fluido magnético se expande através do sangue, nós acreditamos que a pessoa anêmica, a pessoa que está com um problema de discrasia sanguínea ou qualquer problema nessa área, deve se abster até que se recupere da situação momentânea. Certo. A pessoa precisa se resguardar primeiro. É. Primeiro se resguardar. Exato. E acredito que a grávida também não deva dar passe. Certo. Segundo a orientação do doutor Bezerra de Menezes, através do Chico. Muito bem. Doutora, para continuar falando sobre esse tema, nós vamos continuar logo após nosso intervalo. Voltamos já já.